E aí meus queridos olha que nave show de bola em Ford sai correndo Ford Maverick estamos aqui finalizando aqui a instalação da película filme colocamos a película profissional inter-control muito show de bola na tonalidade G5 né lacrado aqui G5 e no para-brisa um bem clarinho no G35 muito show de bola essa picape aqui ó esse aqui é a parte 1 que eu tô fazendo aqui de vários outros produtos que vamos colocar vamos colocar aqui uma capota elétrica Santo Antônio hoje colocamos aqui o pescoço aqui do engate essa parte que esse carro aqui ele vem sem essa parte removível aqui do engate e colocamos também aqui o streaming box streaming box é um acessório é um produto que se coloca aqui ligado na multimídia original fabricado aqui pela faftec é um produto muito show de bola que ele habilita aqui diversos aplicativos na multimídia original então ele é ligado simplesmente aqui na entrada USB e agora a multimídia tá com diversos aplicativos tudo no sistema original não precisa adaptar nem nada que ele entra na entrada do CarPlay no celular e aí habilita muitos aplicativos além de ter Bluetooth Bluetooth audio Play Store para você baixar outros aplicativos também e vem muitos outros aplicativos instalados legal que não precisa desmontar nada é tudo aqui no esquema na configuração original né tudo toque de tela muito legal aí aqui ó coloquei um videozinho para rodar mas ó acesso aqui ao YouTube ó todos os vídeos aqui tudo com toque de tela isso é legal que não precisa fazer nenhum tipo de adaptação e mudou de carro despluga ele aqui passa para o carro seguinte tendo sistema carplay na multimídia original ele vai funcionar perfeitamente em qualquer multimídia que tenha essa função legal né galera muito top também além do filme aqui que instalamos depois vamos instalar aqui a capota elétrica que eu vou publicar no segundo vídeo o vídeo que vai vai ficar bem show de bola mostrando a capota elétrica em pleno funcionamento estribos laterais Santo Antônio vai ficar muito top aqui na parte do engate colocamos esse pescoço aqui removível encaixa aqui no sistema original aqui do engate que já possui o engate original então é só plugar e agora ele tem aqui o pescoço com a bola para colocar aqui o transbike a carretinha e não deixar nada para trás beleza galera esse foi o vídeo aqui do Maverick ficou muito legal mas temos vários outros acessórios vários outros produtos ainda para ele temos rack de teto ainda para ser colocado tapetes internos soleira das portas antifurto das rodas antifurto do estepe e muito mais beleza galera vou finalizar o vídeo vou deixar nossos contatos aqui para quem quiser conhecer nossa loja saber de mais produtos nossos contatos aqui de facebook também de instagram e nosso contato whatsapp onde passamos orçamentos tiramos dúvidas e é só falar com nosso time aqui galera galera agradeço muito assistindo nosso vídeo não esqueçam de clicar no joinha se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo valeu